Hoje nós vamos falar sobre financiamento. Muitas das vezes as pessoas juntam o dinheiro e compram o terreno, mas daí ficam sem recurso para construir ou reformar a sua casa. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e sou arquiteto. Alguns clientes aparecem aqui no escritório, eles compram o terreno, algumas vezes eles usam todo o recurso que eles têm, que eles economizaram, que eles juntaram, algumas vezes oriundo de venda de outro imóvel, ou então eles compram parcelado esse terreno. E aí eles ficam receosos em assumir mais dívidas ou como eles vão poder viabilizar essa obra. E no vídeo de hoje nós vamos conversar como são as formas que a gente pode levantar recursos para estar fazendo a sua obra e poder tirar do papel a sua casa tão sonhada. Então, a Caixa Econômica, ela possui aquela linha que é bem conhecida, né? Que até já tem um vídeo aqui no canal sobre aquele cronograma físico financeiro da Caixa, né? O PFUI, que você tem que ir construindo a obra e cumprindo as etapas conforme você for executando, a Caixa faz a vistoria e libera o recurso, né? Então, se você tiver parte de FGTS, pode ser usado também para estar aumentando esse valor, se você tiver recurso próprio também. E também eles fazem uma pré-análise para ver qual que é a tua capacidade de financiamento. Nisso você consegue fazer uma casa adequada com o valor que foi liberado para você. Porém, os outros bancos privados, como o Bradesco, o Itaú, o Citibank, também possuem essas linhas. Algumas com algumas particularidades, né? E outras que também permitem você construir usando o recurso de financiamento bancário. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas modalidades de financiamento. Alguns para compra de material, uns que são para reforma. E qual banco que faz esse tipo de financiamento para que fique mais fácil de você buscar esse recurso para você poder construir ou reformar a sua casa. Eu tenho outros vídeos também aqui no canal. Esse que eu já falei que é sobre o cronograma físico financeiro da Caixa, mas também um outro que fala de como usar o FGTS na sua obra. Falando em FGTS, vem muitas dúvidas para mim, perguntando como eu posso usar esse FGTS na minha obra. Então, no começo do vídeo eu falei que ele pode ser parte desse seu recurso próprio, né? Nesse financiamento com, nesse, em especial esse da Caixa que eu estou falando, que é o mais comum, mas as outras instituições também fazem. E existe uma modalidade específica para o uso do FGTS, que ela tem diversas regras, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o FIMAC, o Financiamento de Material de Construção, que é específico para trabalhadores que estão com carteira assinada e estão inscritos no FGTS, e estão recolhendo esse recurso mensalmente. Você ficou com alguma dúvida ou você tem alguma sugestão de vídeo? Deixe aqui nos comentários que a sua dúvida pode ser tema de um outro vídeo. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.